Veja que já passa das 11 da noite quando um funcionário coloca as grades para fechar o posto que fica na avenida Castelo Branco. O funcionário está tranquilo. Observe que ele coloca a última grade de proteção, mas de repente algo acontece e ele cai no chão. O homem corre e parece se afastar do posto. Em alguns segundos, veja que uma pessoa com o rosto coberto e enrolada em um cobertor da cor rosa aparece nas imagens andando tranquilamente. Perceba que uma câmera instalada dentro da loja de conveniência registra funcionárias se preparando para fechar a loja. Elas percebem o que está acontecendo e correm para fechar a porta. Em seguida, elas vão para os fundos. O homem então entra no local. Ele exige que seja entregue dinheiro. Uma funcionária vai até o caixa, recolhe as notas e entrega para ele que vai embora tranquilamente. Segundo a polícia militar, quem trabalha no local afirmou que o homem estava com o objeto aparentando ser uma arma de fogo. Ele fugiu levando R$ 100. A polícia ainda faz buscas.